Estou prestes a espirrar! Não, eu não vou! Acho que vou! Sean! Você espirrou em mim! Mas não é meu! Olha! Ops! O que é isso lá em cima? Ah! Um sinal! Ah! Meu crush! Minha obsessão! Lucy! Socorro! Vê isso? Coisas estranhas estão acontecendo na escola! Temos que nos esconder! Sean é um nerd com alergias! Lucy é uma covarde e uma fã do BTS! Phil é um bundão com um ego enorme! Hailey é bonitinha e espalhafatosa! Bem-vindos ao jogo do arco-íris! Vocês são nossos jogadores escolhidos! Para saírem daqui, vocês devem vencer todos os monstros! Todos os dias você terá uma tarefa para completar! O primeiro monstro é o azul! Comente abaixo o nome do jogador que você acredita que vai ganhar o jogo! Relaxa! É uma grande brincadeira! Podemos sair daqui! Ops! Piu! Piu! Fique calmo! Você sempre pode escapar pela janela! Não surte! Vamos resolver isso! Ai! Esse jogo é nosso! Estou cansada! Que bando de bebês! É só um balão! Ah! Um cubo! Parece exatamente com o do jogo do Rainbow Friends! Vamos ver! Quê? A porta foi destrancada? Essa é a primeira pista! Fora, pessoal! Olha o que eu encontrei! Outro cubo! Ótimo! Outro! Esse é o quarto! Eu tenho mais um! Onde estão os outros? Devemos ir bisbilhotar o escritório do diretor? Corre! Por que vocês estão gritando? Esquisitões! Apreste-se! Esconda-se na sala de aula! Todos os pontos já estão tomados! Onde posso me esconder? Esse não é meu tamanho! Uh! Viu isso? Ele está se aproximando! Estou seguro! Não! Agora não! Ah, não! Distraia o chaveiro! Tudo limpo, pessoal! Vocês podem ir! Essas caixas mudam de tamanho! Olha! Vamos, pessoal! Todos juntos! Vamos rastejar até o escritório do diretor! Ops! Ops! Meio difícil de rastejar! O que eu encontrei? Ah, não! Arrumando os cubos, pessoal! Eu nunca gostei dela! Sim, nem nós! Perdedor? O problema é que só há oito cubos de dez! Onde estão os outros dois? Ah, não! O monstro azul está aqui! Aqui estão eles! Os dois cubos desaparecidos! Feito! Parabéns, jogadores! Vocês perderam um membro! Mas chegaram ao próximo nível! A seguir, o monstro verde! Uh! Uma caixa! Quando tudo isso vai acabar? O que tem na mesa do professor? Caiu nessa de novo! Não aguento! Monstro! Monstro! O que é isso aqui? Pessoal! Vocês têm que pegar os frascos! Esperem por mim! Procure os frascos! Brincadeira de criança! Consegui! Olha, eu tenho dois! Muito bem! Acho que é hora de se esconder! Ah, não! Não, não! Agora não! Ufa! Ufa! Quem está aí? O monstro verde! Ah, não! Por favor! Não me coma! Acalme-se, calças espirradas! Somos nós! Vamos lá! Vocês? Ah! Outro frasco! Socorro! Ele me agarrou! O que fazemos? O que fazemos? Por favor, não me coma! Gostaríamos de presenteá-lo com o maior mágico do mundo, Shun! Aqui estão duas caixas! Elas estão prestes a virar... Uma caixa grande! Com oce nela! Uma serra? Não! Isso não fazia parte do acordo! Me deixe sair! A cirurgia foi um sucesso! Obrigado! Obrigado! Isso é tudo do Magnífico Shun! E da inesquecível Lucy! Obrigado pela atenção! Tenho que ir! Bravo! Bravo! Onde está? Ah! Apresce-se o escritório! Olha, pessoal! É aí que você coloca todos esses frascos! Um está faltando! Onde poderia estar? Achei! Eu encontrei! Não me coma! Oi! Você prefere olhar aqui! O último frasco! Mais rápido! Mais rápido! Funcionou! E agora o quê? Vamos ver o que temos aqui! Luzes acesas! Viu? Uh! Olha! Um novo desafio! Parabéns! Vocês estão passando para o próximo nível, jogadores! Olha! É uma bateria! É uma das seis! Vamos encontrá-las todas! Uh! Aí está você! Fugiu! Vamos, Phil! Espere, Sean! Vamos nos separar! Onde elas poderiam estar? Eu tenho uma! Que horas são? Hora de encontrar uma bateria! Mais uma! Olha! Phil! Precisa de uma mão! Eu tenho seis baterias! Eu ganhei! Phil! Não me deixe! Eu não posso! Não! Não me coma! Você vai ter uma reação alérgica! Eu vou te salvar! Tirem as mãos do meu amigo, seus monstros! Como eu pensei! Meu charme assustou eles! Phil! Muito bem! Obrigado! Funcionou! Vamos lá! Todas as baterias estão aqui! Eba! Funcionou! Ei, gente! Venham! Oi! Vocês estão sãs e salvas! Estamos tão felizes! Um encanamento? Aqui está nossa saída do jogo! Vá em frente! Vamos, Lucy! Entra! Excelente! Estou bem atrás de você! Não é por aqui! Não é? Que seja! Tanto faz! Monstro azul! Me deixe em paz! O quê? Rival! Vem aqui! Huggy Wuggy enfrenta o Monstro Azul! Quem vai ganhar? Huggy Wuggy não vai desistir tão fácil! Quem está procurando nossos jogadores? Ah, não! Pra onde Huggy Wuggy os levou? Téu e Polly estão em apuros! Téu e Polly estão em apuros! Que lugar é esse? Parece familiar! Espere! Eles estão dentro do jogo? O que é isso? Téu e Polly nunca viram nada parecido antes! Há um jogador... Em uma tela! Ah! Vamos ver o que está na fita! Téu e Polly são tão sem noção! Não é assim que se usa uma fita de vídeo! Eles nunca vão ver o que tem nela! Hora de sair daqui! Mas eles terão uma surpresa desagradável! A porta tem uma fechadura colorida! Téu está tentando encontrar a combinação certa! Mas ele continua se distraindo! E não só por Polly! Ah, não! Agora, pra onde eles estão voando? Surpresa! Mesmo lugar, mesma fita! Isso foi inesperado! Agora a Téu está checando os trilhos do trem! Isso é interessante! Uau! E se eu ver algo na frente do trem? Isso está ficando divertido! Pobre boneca! As crianças não tinham ideia de que a boneca tem um bilhete de primeira classe! Quem diria? Ugi-mugi! Outra vez! Outro voo! E eles estão se acostumando com isso! De jeito nenhum! É o mesmo lugar? Quando isso vai acabar? Finalmente eles estão sozinhos! Hora de fazer isso funcionar! Eles conseguiram! A vida está no toca-fitas! O que isso significa? O trem! Números! Téu está começando a entender! Ah, claro! Os números representam os vagões de trem! Combinam com as cores! Esse é o código da fechadura! Espero que isso funcione! Sim! Vitória! A porta leva os amigos para um quarto com um brinquedo muito especial! Eles pegam o troféu! E teletransportam de volta para sua própria realidade! Finalmente! Mas o jogo ainda não acabou! Ougi-mugi não vai deixar luzir! Ah, não! Ele está aqui! Corre! Quem vai ganhar? Polly? Tel? Ou o Hugi-mugi? Desculpe, Hugi! Tem cadeira pra você! Parece que Hugi-mugi precisa de uma pausa! Eles fugiram! Que tal se esconder no chuveiro? Quê? Isso é loucura! Poli e Tel fugiram! Mas não por muito tempo! O Hugi-mugi está na porta! Eles têm uma chance! É uma mochila de pega-pega! Ele só tem que bater na tela por cima da porta! Tel precisa colocar a mochila! Uau! Agora ele vê como fazer isso! Tel, vai nessa! Deu certo! Anda logo! O Hugi-mugi está quase aqui! Ops! Não é seu dia de sorte! Poli e Tel acabaram na escola! Agora eles podem relaxar! Mas onde está o professor? Ou o Hugi-mugi vai ensiná-los? Tel está pronto! Bem, podemos pular essa aula! Hugi não é um grande professor de qualquer maneira! O Hugi-hugi está esperando por Poli e Tel no corredor! Os armários são um bom esconderijo! O Hugi-hugi está prestes a pegar o Tel! E as crianças não estão em nenhum desses outros armários também! O Hugi-hugi tem um plano! Se você quer encontrar algo em um armário, pense como um armário! Felizmente para Poli e Tel, seu plano não está funcionando muito bem! E eles conseguem sair! Mas então eles acabam em apuros de novo! O Hugi-hugi está confuso! Onde é que eles foram? Os amigos acabaram em outro jogo estranho! Por que estão todos congelados? Aqui está o Hugi-hugi! Agora o que vamos fazer? Vamos discutir nosso plano! Mas a discussão está arruinando o fio para todos! É o Hugi-hugi! Espere! Ele só estava trazendo óculos 3D! Mas Poli e Tel tem algo mais importante para fazer! A barra está limpa! A barra está limpa! Eles não vão precisar disso! Poli e Tel e Tel estão em casa! Finalmente! Mas não celebre ainda! O Hugi-hugi está aqui! O Hugi-hugi estende a mão e agarra... A boneca! Ele estava perseguindo a boneca o tempo todo? Espere o quê? Um anúncio de uma boneca nova! Ela se parece com Poli! Poli! Você viu isso? Poli? Poli! Poli!